Os melhores produtos com os menores preços você encontra aqui na Casa da Sogra, no centro de São José dos Campos. Atenção mamães, vocês estão à procura de produtos para poder montar o enxoval do seu bebê, saiba que aqui é o seu lugar. E para começar a semana, nós vamos falar de toda a linha de produtos da Fisher Price que você encontra aqui na loja. Cleide, para começar, vamos falar dessa fralda bordada. Quanto dá? R$ 26,50 com 3 unidades. Tem também toalha de boca, não é Cleide? Por quanto? R$ 19,20 com 3 unidades. Para o seu bebê, aquela hora do banho gostosa, tem também toalhas de banho. A partir de quanto? R$ 55,00. Trocador você também encontra na Casa da Sogra, não é? Isso mesmo, R$ 39,60. E não é só isso, aqui na Casa da Sogra você também encontra almofadas de amamentação como essa para crianças de 0 a 6 meses. Lembrando que todos os produtos da Fisher Price são 100% algodão. E Cleide, as formas de pagamento aqui na Casa da Sogra são facilitadas, não é? Sim, trabalhamos com todos os cartões em 3 vezes sem jeito. Casa da Sogra está aqui no centro de São José dos Campos, no calçadão da Rua 7, só esperando por você. Casa da Sogra, porque o seu bebê merece esse carinho.